Fala galera do canal Guilherme Garcia, beleza? Então beleza, hoje vamos continuar aí com a nossa série de Need for Speed Underground galera Vamos aí agora fazer a corrida de campeonato aqui, vocês podem ver aqui que é a estrela aqui galera Vamos nessa, virar aqui pra direita E vamos começar o nosso campeonato Beleza Opa, não é campeonato ou não, nós temos que chegar até a estrela ali, deixa eu ver se eu consigo ativar o GPS, fica mais fácil Beleza, vamos nessa Temos ali 1 minuto e 40 segundos pra chegar até ali, pra conseguirmos aí sair na revista, vamos nessa Mais pra cá Pegar um atalho por aqui Vai dar tempo numa boa, vamos ver Chegando aqui, procurar agora onde que tá, ah aqui pra tirar foto do nosso carro Muito bem, agora você pode tirar foto do seu carro e colocar na revista Agora vamos arrumar aqui Vamos pegar aquele fundo ali Peraí, vamos fazer o contrário Peraí, vamos fazer o contrário Peraí, agora sim Vou voltar aqui Tirar assim com Com a porta assim, beleza Beleza Agora vamos escolher uma câmera legal Acho que é essa aqui Só arrumar aqui Aí, agora sim Beleza Deixar aqui a porta aberta Beleza Aí, agora sim, beleza Saímos aí na revista Turbo Magazine Tá ótima foto Vamos aceitar aqui também Salva a revista Salvo Beleza, vamos continuar E agora nós temos 3500 aí Vamos pra essa próxima corrida aí no verde Tem uma joque próxima também Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que é pra poder comprar outro carro Acho que ainda não dá pra comprar outro carro Deixa eu dar uma olhada aqui Abriu o Navigator, Scalade Navigator Scalade Acho que não vale a pena ainda trocar de carro Tá mais por esses Bom, vamos voltar aqui Eu já tenho esse Voltar aqui galera Não vale a pena não Vamos pra aquela corrida lá do verde Já tá aqui do lado mesmo Tem uma aqui que entra nessas mensagens Ah, aqui ó Beleza Vamos nessa Tá logo aqui na frente Corrida de sprint Vamos nessa Temos agora o nitro Lembrando que não está mais tão fácil Como antes Pegando por aqui 100% da corrida Esse tipo de corrida Ela é uma volta só Com aquela porcentagem ali E Temos que ir muito bem aí Beleza Agora sim Estamos à frente Estamos quase 15% da corrida Soltar um pouco do nitro também Uma curva agora um pouco mais fechada aqui na frente Para cá E para cá Vamos nessa Está bem colado aí 50 centésimos atrás Beleza Agora a gente tem que pegar uma boa vantagem 35% da corrida já Abrimos aí 1 minuto 1 segundo 50 Beleza Bela desviada Vamos mais pra cá Uma fechada que me enrolou Beleza Vamos nessa Estamos 2 segundos na frente deles 2 segundos 2 segundos ainda Já temos metade da corrida completa Vamos nessa Mais pra cá E agora pra cá Acabou o nitro já Vamos tentar abrir mais vantagem Estamos menos 2 segundos aí na frente deles Mais uma curva mais fechada aqui Beleza Tomar cuidado agora com esse caos aqui Um pouco de nitro também Aqui na frente tem mais uma curva fechada 50 centésimos Está muito perto Nossa 20 Boa 93 Vai dar tempo Vai dar tempo Vamos nessa Está muito perto 50 centésimos E vamos cruzando a linha de chegada Beleza Completamos mais uma corrida aí Tinha 3 rindais ainda 1 segundo aí 300 aí No banco Vamos voltar aí Para o modo de exploração Só salvar aqui Beleza Vamos ver o que nós temos mais aqui Completamos a nossa primeira revista Vamos ver o que tem mais aqui no mapa Vamos fazer esse circuito Tem outro sprint Vamos parar esse street x aqui Aqui o drag está muito longe Vamos aqui fazer esse Street x aí Vamos também já localizando aí pela cidade Por exemplo Por exemplo esse azul aqui ó Esse azul aqui é o shopping Não está marcado Mas tudo bem Shopping não tem problema Porque aí fica mais fácil Ainda tem o vermelho Que é para colocar adesivo Que a gente ainda não tem Então se a gente no meio do caminho É só um A gente ainda tem também Para deixar marcada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Chegamos aqui na nossa corrida Street x Beleza Vamos nessa Acho que daqui a pouco Vamos ter que dar mais uma mexida no carro Daqui a pouco a gente consegue alcançar Nesse aqui não tem nifle Que equivale a habilidade mesmo Aí arrancada Vamos ter que tomar aqui a frente deles Senão a gente não consegue mais passar eles Boa Boa beleza Estamos muito perto E aí rodamos Vamos continuar aqui Eu acho que agora não dá mais De qualquer forma vamos tentar ir mais uma volta Tomando poeira por aqui também 2 segundos aí na frente Vamos tentar alcançar ainda Chegamos já na terceira volta Passamos um Só alcançar aquele primeiro ali Acho que não vai dar mais para alcançar ele Os voluntários estão escurrindo Não ia dar mais para alcançar ele não agora Beleza Já foram ali para o canto Vamos por aqui Passamos a gente para cá Igual o nosso Por assim Ó galera E aí Beleza Conseguimos rodar ele e o Corey E agora sim Vamos abrir uma vantagem sobre eles Podemos errar aqui a curva Estamos agora 3 segundos na frente deles E agora essa curva aqui mais fechada mesmo Já diminuiu para 2 segundos um pouquinho Agora a gente vai tirar a diferença que estamos indo para a terceira volta Beleza Beleza Vamos nessa Essa também é bem fechada Vamos, vamos, vamos Segundos Se não fosse essa batida Beleza Beleza Agora conseguimos Conseguimos terminar em primeiro lugar Com 2 segundos de diferença entre a interpretação e mais 300 no banco Dá uma olhadinha aí Temos mais uma aqui do lado Já vamos correr ela também Depois naquela parte roxa ali Aqui o circuito Se não se cuida de circuito Lembrando que tem nitro Lembrando que tem mais de uma volta também Vamos apertar aqui o nitro antes de acelerar Solta esses fechou aí Opa, um rodou ali Vamos na segunda posição Rodamos o primeiro e vamos embora aí Essa mal alotada aí Vamos no primeiro lugar Duas voltas no mínimo Porque é bem grande Estamos coladíssimos aí com o segundo lugar O esquema seria se a gente conseguir se rodar ele Mas vai ser difícil Tá muito perto aí Tudo que não podia Tudo que não podia O vento Ela tá pulando Ele passa Gente Pra ver se é difícil alcançar ele Vamos usar o nosso nitro Se a gente ainda consegue Colar a curva Vamos ver se a gente ainda consegue alcançar ele Vai ser difícil Porque ele tava muito colado Se o nosso nitro A gente diminui a diferença Talvez agora Nessa curva Acho que não muito Mais uma curva ali na frente Se a gente conseguisse rodar ele Talvez Vamos ver aí Beleza Cruzamos aqui Não ganhamos muito Um segundo ele tá na frente Se a gente consegue diminuir agora Se ele bater Isso que é improvável 1,20 1,10 Vamos ver aqui essa curva Tá pisou no freio na curva É agora É agora É agora É a passagem em cima dele Beleza Agora pra cá Lá vem ele colando de novo 50 milésimos atrás Arriba aumentamos um pouquinho Tem uma curva fechada Que vai ser nossa chance Meu Deus Ele tá aqui já Tentou empurrar a gente Vamos nessa e vai tentar empurrar de novo Muito colado no finalzinho dessa corrida Ele vem muito próximo Boa, bela curva no final aqui Pode ser agora Nossa vitória 100 litros Beleza Vamos cruzando aí A linha de chegada Beleza Conseguimos retomar Apesar de ter batido No nome da corrida Conseguimos Por Um segundo Muito bem Salvar aqui E vamos dar uma olhada Naquele roxo O que que é aquele roxo Que eu não me lembro Deixa eu ver aqui no mapa Ah não O roxo é só a nossa garagem Então nós estamos aqui Tem uma corrida aqui URL Pra fechar então Esse episódio aqui De Need for Speed Vamos fazer essa URL Beleza No próximo A gente já procura Novos lugares Aí pra Apesar que eu acho Que eu já tenho aqui Deixa eu até pegar aqui Esse Do dinheiro aqui Eu lembro que o URL Pra quem não viu O outro vídeo São as As corridas Em lugares fechados Onde que está Onde que está Vamos fazer o URL Então Beleza 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 O carro Corrida Corrida URL Vamos nessa Saindo na terceira Posição Vamos aí Ficar mais Colado Aí Obrigado Me ajudar Na curva Vou fazer por aqui Também Difícil Essa corrida Estamos muito perto Do David O que é de nitro Tem que fazer por aqui Do lado Com o Ninho Tentar fazer ele virar Mas tem difícil Passa aqui na nossa traseira Também Vamos derrapando aqui 4 voltas Boa Conseguimos assumir a primeira colocação Circuito com curvas não tão tão fechadas Tirando um saque aqui Nossa Vamos pro lado da pista E aí Ele já vem colando Depois Nossa Virada Opa Vamos cruzar aí A do outro Chegada E ele passou Na nossa frente Difícil Correr Fazer a gente virar E for embora Fazer um mito aqui Pra recuperar um pouco Da velocidade Usei 5 competidores Galera Os 3 ali na frente Bem na frente Mas Tentar aqui Recuperar um pouco Se a gente consegue Estamos em quarto lugar De 6 competidores Tentar alcançar os 3 aqui Da frente Passando aqui Pra terceira posição Faltando os 2 primeiros Aqui Vamos cruzando a nossa Terceira volta Tivemos a melhor volta Aqui Bom Conseguimos assumir a segunda colocação Estamos muito perto Do Golf Deixa eu ver Nós vimos Quem é que está em segundo Baixo de chuva Agora Vamos ver a terceira volta Tentar diminuir Agora a diferença Dele Estamos 2 segundos Atrás Mais uma curva Por aqui Nossa Colomos dele Não conseguimos passar Ainda Nós estamos muito perto Dele Muito próximo Nós estamos 40 80 milésimos Atrás dele É orgulho Vamos nessa Talvez agora Boa Obrigado Conseguimos ficar na frente Vai ser porradinha Que ele deu no agente Sumimos aí A primeira colocação Agora Temos que fazer Uma corrida Perfeita Até o final Para garantir A nossa colocação 2 segundos Na frente Deles Que é bastante Vamos agora Correr um minuto Tomar distância Deles Não errar As curvas Essa curva Também é aberta Beleza E a próxima Também Estamos na última Volta do nosso circuito E agora Com muito cuidado Fazer essa curva Aqui Beleza Acredito Que agora A gente não Viva Beleza Entrando aí Na reta final Soltando Todo o nosso Lúper Para cruzar A linha De chegada Em primeiro Lugar Galera Beleza De chegada Muito bem Conseguimos No final Do seis Fale o primeiro Um golfe Aí Deu praticamente Dois segundos Aí Atrás Mil e cem Ganhamos Do golco Vamos voltar Aí Beleza Vamos ver Que a gente Conseguiu Beleza Então agora Para fechar O nosso vídeo Vamos dar Uma olhada Onde que está O próximo Azul Aí De Opa De mexer No carro A partir Da performance Do carro Vamos dar Uma última Volta Pela cidade Procurando Onde está O azul Para fechar O nosso Episódio De hoje Opa Achei um Onde está Beleza Então vamos terminar Esse vídeo Aqui Nesse Pory Shop Beleza Então vamos dar Uma olhada Que nós Temos Opa No nosso Body Shop Galera Vamos dar Uma olhada Desbloqueando O verde Ah sim Legal Esse Body Shop Então como É que funciona Vocês conferem No próximo Vídeo Beleza Muito obrigado A todos Vocês que assistiram Um grande Abraço Deixa seu like Se inscreve no meu canal Para não perder Nossos próximos vídeos Vamos continuar Atunando aqui Nosso Body Shop No próximo vídeo Galera Muito obrigado Um grande abraço Valeu Um grande abraço